Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vlog Database, o Vlog do Resident Evil Database, nosso primeiro vídeo de 2019! Espero que vocês tenham sobrevivido à ceia de Réveillon, que geralmente é regada a champanhe, né galera? Geralmente é aquele champanhe barato, aquela sidra. Vai falar que você não toma uma sidra? Mas enfim, vamos falar de quê? De Resident Evil, é claro! Mas antes da gente começar a falar, eu vou pedir para que você se inscreva neste canal, compartilhe com os seus amigos o canal, para que a gente possa continuar crescendo nesse YouTube que é tão difícil, tão complicado, esse mar de Youtubers e de Influencers. A gente tá aí na luta, então ajuda a gente a lutar nessa luta. Valeu? Já se inscreveu? Muito bom, muito obrigada! Já deixa o like também, já deixa o like, já aproveita, ó, se inscrever, dá like de graça, compartilhar, é de graça, então já faz tudo o que tem que fazer e é isso, só presta atenção no vídeo, beleza? Galera, hoje eu tô aqui para falar sobre expectativas para 2019, o que a gente vai ter de Resident Evil em 2019. Bom, a primeira coisa que já tá aí, batendo na porta, menos de um mês para sair, Resident Evil 2 Remake. Ou, como a Capcom gosta de dizer, não é um remake, é uma reimaginação, é um remake, é um nome gourmet para remake, né gente? Resident Evil 2 Remake tá aí chegando dia 25 de janeiro para PS4, Xbox One, para PC, tá chegando para todo mundo. E, claro, a gente já fez um monte de vídeos aqui sobre Resident Evil 2 Remake, então eu vou deixar a nossa playlist de vídeos de Resident Evil 2 Remake aqui embaixo na descrição e também um card para a nossa playlist aqui no topo também, em algum lugar aqui no topo, para que você vá lá, se colocar em dia, caso você tenha perdido alguma novidade, vai lá dar uma olhada nos nossos vídeos, a gente entrevistou até o produtor na BGS no passado. Então vai lá ver, vai lá ver o que ele tem a dizer sobre Resident Evil 2 Remake. E, claro, a gente tá com milhões de expectativas, ano passado eu fiz um hands-on de 4 horas do jogo, gostei de muitas coisas, não gostei de algumas coisas, fiquei meio assim, mas eu prefiro esperar o jogo sair para aí sim eu poder fazer uma análise mais completa, né gente? Porque, apesar de terem sido 4 horas, não dá para julgar o todo, né? Foram só 4 horas, não foi o todo, né? E também não se sabe quantas horas vai ter o jogo, então não dá para dizer quantos por cento do jogo eu joguei, até porque tudo vai também da sua velocidade jogando, tem muita exploração, né? Principalmente lá que eu falei da build da Claire, teve muita exploração, então não dá para você julgar o jogo até ele sair. Então a gente vai ter aqui no canal, a gente vai ter análise, a gente vai ter série de vídeos, a gente vai ter lives de Resident Evil 2 Remake, então ativa o sininho, o chininho, para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, nem sobre Resident Evil 2 Remake, nem sobre absolutamente nada relacionado a Resident Evil e também o nosso projeto Resident Evil Database, beleza? Outra coisa que a gente já tem garantida aí para 2019, são portes de 3 jogos para o Nintendo Switch. A Capcom anunciou, mas não deu maiores detalhes ainda, não confirmou data ainda, pelo menos até o momento dessa gravação, né? Eles não tinham confirmado data ainda, de que vai ser portado para o Nintendo Switch. O Resident Evil HD Remastered, que na verdade é a remasterização do remake do primeiro jogo. O Resident Evil Zero também numa versão remasterizada em HD. E o Resident Evil 4, são 3 jogos aí que vão ser portados para o console híbrido da Nintendo, o Nintendo Switch. E a gente vai sim fazer coisas materiais em cima desses portes, né? Então, já que eu falei, ativou o chininho, não ativou ainda, então ativa agora, porque a gente vai ter live, a gente vai ter vídeo, então já ativa o chininho aí para não perder nada, nem do Resident Evil 2 Remake, nem desses portes aí, principalmente porque eu sei que o 4 é sempre interessante para vocês, né? Né, galera do YouTube? Vocês curtem o Resident Evil 4 que eu sei, eu tô ligada! Menos aqui no canal, que o Resident Evil 4 não dá o Jayce, porque eu jogo mal. Mas eu vou continuar jogando, porque sim, que eu quero. Outra coisa que talvez a gente possa esperar aí de 2019, são muitas novidades desse reboot cinematográfico de Resident Evil. Então, depois dos filmes da Mila, os filmes ali protagonizados pela Alice, né? A gente vai ter um reboot, né? Que eles vão refazer, eles vão, tipo, rebutar, vão resetar aquela história. Não vai mais ser a história da Alice, a história da Alice acabou, começou, desenvolveu e terminou lá nos filmes do Paul Anderson. E aí a gente vai ter uma nova saga de filmes live action nos cinemas de Resident Evil. A gente já tem um roteirista, que é o Greg Russo, que até ele falou que tá trabalhando no roteiro com grande inspiração no climão do Resident Evil 7. Aquele climão mais gore, mais terror, né? Então, isso é um ponto positivo, isso é muito bom. Já temos diretor também. A gente tinha um produtor, ou a gente achava que tinha um produtor, que era um maravilhoso, lindo, incrível demais, tudo de bom, chamado James Wan, que é responsável aí pelos filmes sobrenatural, não confundir com a série Supernatural, Invocação do Mal, A Freira, Annabelle, enfim, um monte de filmes de terror bons, Veloz e Furioso 7, Aquaman, Jogos Imortais, dá pra ver que o cara é extremamente versátil, mas a notícia ruim é que ele tava negociando pra ser produtor, e o negócio de gringolou, ele não é mais, né? Então, vamos ver se ele volta, né? Vamos ver aí se a Sony Pictures convence o James Wan. Sony, dobra o salário, triplica o salário do homem, pelo amor de Deus, aqui é o mundo, eu te dou, bebê. Basicamente é isso, pelo amor de Deus, traga o James Wan de volta, ou de volta, não sei se a gente pode perder aquilo que a gente nunca teve. Mas uma coisa é certa, o James Wan, ele deu uma boa alfinetada na mídia, porque aparentemente a coisa ainda não tava muito certa, de que ele iria ser o produtor do Resident Evil mesmo, ele ainda tava em fase de negociação, já tinha sido, vai ver que ele tinha aceito um pré-convite, mas era aquela coisa assim, olha, eu aceito, mas vamos conversando, vamos conversando, porque, né, tudo pode mudar. E mudou, ele não é mais o produtor, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, queria tanto que isso mudasse, até o momento que esse vídeo fosse pro ar. Quem sabe o milagre de Natal não tenha acontecido na nossa vida, e o James Wan não volte pra Resident Evil. Olha, meu Deus do céu, não peço mais nada pra senhora Sony Pictures, só peço que convide pra pré-estreias, mande os DVDs, os Blu-rays, os bagulho, tudo, kit de imprensa, etc. Pra nós, e o James Wan, obrigado de nada. Outra coisa que a gente tem para 2019, é o lançamento do livro de luxo, Essencial Resident Evil, conteúdo 100% brasileiro, e que está sendo conversado para ser licenciado pela Capcom. Quem está lançando o Essencial Resident Evil, quem está produzindo, é a editora Warp Zone, o projeto está lá no Catarse, vai ficar no Catarse até o dia 10 de fevereiro, então se você não contribuiu ainda, vá lá contribuir, ele já está financiado em 100%, mas a Warp Zone já falou que se aumentar o valor lá, a quantidade da porcentagem, 120%, 150%, 180%, 200%, 300%, quanto mais porcento a gente tiver, mais coisas o livro terá, e aí todos os apoiadores vão sair ganhando. Então se você não apoiou ainda, o livro da Warp Zone, o Essencial Resident Evil, que vai contar com a participação do Resident Evil Database aqui, vai contar com a nossa participação, vai lá e apoia, o link vai estar na descrição, para que você vá lá, conhecer o projeto, e ver qual apoio você pode fazer, mas não deixe de apoiar, e depois não fica reclamando que a Capcom não olha para o Brasil, que ninguém lança nada de Resident Evil nesse país, as coisas vêm, mas a gente tem que ajudar também, a gente tem que fazer a nossa parte, certo? E o que mais vocês acham que pode ter de Resident Evil agora em 2019? Deixem aí nos comentários que eu quero saber, filme de animação, novo mangá, uma HQ, enfim, comentem aí embaixo, coloquem aí embaixo, o que vocês acham que pode ter a mais de Resident Evil, o que a gente pode esperar de Resident Evil para 2019, e o que vocês mais estão ansiosos para Resident Evil em 2019? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ver os comentários de vocês. Não se esqueçam, galera, que para o nosso canal, para o nosso site, para o Resident Evil Database existir, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Padrim, padrim.com.br barra horror database ou residentevodatabase.com barra padrim, e que a partir de R$ 1,00 por mês, você já contribui para a sobrevivência do nosso projeto, então vai lá conhecer as nossas recompensas, conhecer a nossa proposta para que a gente possa continuar sobrevivendo. Se você não pode se comprometer a ajudar todo mês, bonitinho, mas de vez em quando você quer fazer uma doação para ajudar na sobrevivência do Resident Evil Database, a gente tem também uma conta no PicPay, que é uma rede social de pagamentos, é um app de celular totalmente gratuito, em que você pode fazer pagamentos para o Resident Evil Database no valor que você quiser, no valor que você puder, quando você quiser e quando você puder também. Então segue o Database lá no PicPay, o Database vai te seguir de volta, e sempre que você quiser e puder, você pode doar para a gente, e a gente vai agradecer porque qualquer ajuda é muito bem-vinda. E por último, e não menos importante, não se esqueçam que o Resident Evil Database também tem uma caixa postal, então se você quiser mandar alguma coisa para a gente, nossa caixa postal está na descrição desse vídeo, pode mandar cartinha, pode mandar, sei lá, chocolate, se tem uma revista velha de Resident Evil que você ia jogar no lixo, manda para o Resident Evil Database, que a gente mostra tudo que chega na caixa postal, a gente mostra em vídeo, em vlogs aqui no canal, então mande as suas coisinhas aí para o Resident Evil Database, e quando mandar, não se esqueça, avise por rede social, por mensagem privada em qualquer uma das nossas redes sociais, a gente está no Twitter, Instagram, no Facebook, é fácil achar a gente, só mandar o código de rastreio, falar, ó, mandei tal coisa, manda o código de rastreio, que aí a gente quando chegar, vai ter que buscar lá na agência, porque ele não vem até a nossa casa aqui, até o nosso QG do Resident Evil Database, tem que ir buscar na agência, se a gente não for buscar, volta para você, e aí você tem que mandar de novo, enfim, é um transtorno, né, então avise pelas redes sociais, que estão todas na nossa descrição, não dá para perder o Resident Evil Database de vista. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, um maravilhoso 2019 para todos nós, que está só começando, muitas aventuras nos esperam, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto